Olá pessoas queridas deliciosas, esse povo de Sagitário é muito delicioso né gente Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes, você está aqui no Império do Tarô Sagi, olha só, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo Deixa seu like, comenta, manda beijo, porque eis aqui uma geminiana que ama bastante aí a sua essência e a sua energia Eu sou apaixonada, eu tenho o Sagitário na minha casa 2, que é a casa de dinheiro Então, para eu ganhar dinheiro eu tenho que acreditar, eu tenho que ser apaixonada por aquilo que eu faço E eu tenho que, sabe, buscar o meu dinheiro, e é exatamente assim Então vamos lá para as suas energias, orientações, conselhos e mensagens Para a segunda quinzena de janeiro de 2022, de 16 a 31 de janeiro de 2022 Para o Sagitário, Sol, Lua e Ascendente Querida deusa, querida espiritualidade Fala mensagem, conselhos e orientações Para o segundo dia Sagitário, segunda quinzena de janeiro Sol, Lua e Ascendente Lá a energia de vocês, temos aqui a energia da máscara É uma energia que fala de alegrias, de felicidades, brincadeiras, né? Mas também ela pode falar aí de alguma situação onde você deve se prevenir Tanto com pessoas, né? Que são aquelas famosas, duas caras, né? Situações mascaradas, tá? Pode ser aí também dias onde você descubra, né? Alguma pessoa, assim, que está mascarando, está escondendo Ou mesmo está sendo falso com você, tá? E aqui também pede que você tome cuidado, né? Porque Mercúrio está retrógrado, tá, gente? Na verdade, Mercúrio vai entrar em retrogradação dia 14 Mas a gente já começa a sentir a energia, né? Então, assim, tem muito essa questão, sabe? De vir coisas à tona, né? Quando um planeta está retrógrado Mercúrio, principalmente porque ele rege a comunicação, né? Então, assim, se você estiver tendo alguma atitude falsa Escondendo alguma coisa, sendo duas caras, né? Toma cuidado porque também pode aí acontecer, né? De você ser exposto, tá? Qual o seu desafio? Eita, nós, ó Carta dos... das nuvens Eu acredito, Saj, que o seu desafio vai ser aí Controlar a ansiedade Ordenar os seus pensamentos Oh my God Então, já tô dando a dica aqui pra vocês, né? Mercúrio retrógrado pode pegar muito aí nessa questão De você, sabe? Ficar meio indeciso, né? Meio perturbado aí do seu mental Vou, não vou Faço, não faço Caso, compro uma bicicleta O que eu faço da minha vida? Então, é fundamental Que você tenha controle aí Sobre a sua mente Pensamentos E assim Não tome decisões Atitudes definitivas Nada Espera Fevereiro Deixa Leva na maciota, tá? Leva na maciota Vai Vai aí É... Ordenando as coisas Tome as rédeas, tá? Das situações Porque se não sabe o que acontece Você vai ficar muito treslocado Muito treslocado Então, aqui pede que você tenha Maturidade Paciência Se controla É como se Assim, a vida te... Sabe quando a pessoa tá histérica? Vem alguém que tá com tapa na cara A pessoa volta assim Então, eu sinto que é mais ou menos isso aqui Tá bom? Sagitário A espiritualidade, ó Alerta Te alerta com mensagens Notícias Coisas escritas Coisas que é verbalizada Muito cuidado com o que você posta Nas redes sociais E-mails O que você fala Sagi Se controla Por favor Se controla Tá? E eu acredito que A espiritualidade Vai expor aqui Alguma situação Na vida de vocês Tá? Tem alguma situação aqui Que você precisa saber E que a espiritualidade vai trazer aí pra vocês Mensagens Alguma mensagem Acho que vai ser uma descoberta De alguma coisa Tá? Importante Que diz respeito a isso aqui Tá? Eu sinto que Eu sinto muito que diz respeito A uma situação Que você precisa Trabalhar Ou mesmo saber, né? De uma situação aí Que tá meio que mascarada Passado Temos a carta da âncora Presente, ó Vem mudanças Surpresas e novidades Em relação ao trabalho Tá? Colheitas aí pra vocês Em relação ao trabalho Eu sinto que Eu sinto que Dispositivo Segurança Estabilidade pra você E vem colheitas aí E vem colheitas aí Legais Materiais E em relação ao seu trabalho E em relação ao seu trabalho Também, tá? Qual a atitude que você deve ter, ó Carta do homem O homem, ele é uma energia Como energia Ele fala dessa questão De ser forte Ter estabilidade Ser determinado Tá? E Aquela questão de controlar A impulsividade e a ansiedade Não deixar que as emoções Te controlem, né? Sagittário é um signo muito intenso Elemento fogo Então, às vezes Parece que o fogo sobe Quando você vê O troço já foi Já fez Já falou Já viu, né? Mas a atitude que você deve ter É essa atitude aqui De força Em relação às situações Voltadas ao amor Relacionamento E em relação Às situações de trabalho Tá? Família Temos a carta da cruz Então, aqui vem uma notícia Eu vejo notícias Que vão alegrar a vida de vocês Notícias felizes Notícias de cura Até mesmo aí um familiar Falando, né? Que foi curado Que tá melhor Que recebeu uma coisa Então, eu vejo assim Vitórias Alegrias Conquistas Segurança Estabilidade E chegando pra vocês Ou vocês dando boas notícias Também aí pra sua família Amorzinho Pra quem está solteiro Ó só Olha só o labirinto, né? Tô perdido Tô sem saber o que eu faço Cintia Tô aqui Sabe? Parece que tô Sempre do mesmo jeito E sempre acontece a mesma coisa E sempre, sempre Nada muda E eu não acho uma saída Então, aqui pede Exatamente essa questão, né? Muitas vezes Você mesmo está aí Repetindo os comportamentos Repetindo os padrões E tipo assim Sem controle Então, eu sinto Que a sua vida emocional As suas atitudes Seu mental Ele tá muito sem controle Precisando de administração Né? Precisando de ordem Eu vejo que muitas pessoas Até se Poxa Mas eu só atraio Pessoas falsas Ainda bem que você falou certo Você só atrai Pessoas falsas Será porque É um ponto aí A se pensar Né? Então assim Não existe erro Gente Se nós criamos A nossa realidade Se nós somos responsáveis Por tudo aquilo Que a gente atrai Se você só tá atraindo Tranqueira Coisa ruim Não é hora de você parar Ordenar os seus pensamentos Aproveitar Mercúrio retrógrado Revisar Como é que tá a sua mente Como é que você tem agido Né? Como é que você tem pensado O que que você tá vibrando Aí pro universo Porque a lei espiritual Ela é certa Se você planta arroz Você colhe arroz Se você planta amor Você colhe amor Se você planta prosperidade Você colhe prosperidade Se você está colhendo Alguma coisa Que não é aquilo Que você deseja Porque você não está Plantando de forma correta Ou você tá plantando Exatamente aquilo Que você está colhendo Então eu sinto Que vocês precisam Fazer escolhas Se estabilizarem Organizarem a sua vida Não adianta nada Você querer um relacionamento Se você tá louco Se você não tá bem Né? Não existe aquela Ah, um amor Só se cura com outro amor Não Um amor Ele se cura com você Organizando Transmutando Organizando a sua vida Porque se você arrumar Um outro amor Você vai jogar Os mesmos problemas Naquele amor Vai acontecer a mesma coisa E a mesma E aquele padrão repetitivo Entendeu? Amor Surpreende Vai ser exatamente O oposto E aqui pede que você Abra os olhos Procure enxergar Procure enxergar as coisas De uma forma verdadeira E de uma forma clara Ok? Eu vejo aqui Estabilidade Colheitas No amor Tá? E quem estava desconfiado Assim Você vai descobrir Que tipo Nada a ver Nada a ver mesmo Vou ver mensagem Oráculo Aqui pra vocês Anjos do amor E do romance Qual a mensagem Para Sagitário Solteiro Solteirinhos Playfulness Então aqui pede Que você brinque Pra você Recapturar O amor O romance Na sua vida Permita que o seu Espírito juvenil Brilhe do seu interior É você ser Essa essência Leve Feliz Brincalhona Né? Organizada Estável Sabe? Sem peso Sem Né? Amorzinho Pra quem Está em um relacionamento Ó Retiro É o momento De você Se recolher Fazer um lockdown A dois Aí vai ser muito bom Pra vocês Não aceita Interferências Tá? Muito cuidado Com pessoas Interferindo Pessoas Te falando Coisas Pessoas Te contando É... Se protege Viu Sagitário Se protege Principalmente Com influências Aí Às vezes De família De amigos Né? Junta você Aí com o seu Parzinho E vive a vida De vocês Dois A dois Que não seja Uma vida A três A dez Né? Mas que seja Aí a dois É o momento De vocês Se recolherem Juntos Tá? Saúde Saúde Problemas De sono Causado Por preocupações Em relação Aí pode ser Ao trabalho Tá? E problemas De vista Então vamos Dar atenção A esses pontos Né? O que que pode Te ajudar Aí? É... Desliga o celular Coloca o mantra Acende uma vela No quarto Toma um banho Quentinho Toma um banho De camomila Tome chazinho De camomila Suco de maracujá Ou mesmo Um floral Né? Existem ótimos Florais aí Que ajuda A dormir Tá? Crie um ambiente Mente de paz No seu quarto Quando você For dormir Ok? Finanças Para o sagitário A carta Da cobra Como tem pessoas Aqui Invejando Sagitário A energia Não tá muito Legal não Energia financeira Não tá legal Eu vejo aqui Energia de inveja Sobre o trabalho De vocês Pessoas Bem falsas Aí no trabalho Viu? Vocês tem que Abrir o olho Tá? Vocês tem que Se proteger Espiritualmente E ficar esperto A carta A carta do sol Aqui Como um Alerta Então Eu sinto Que Até o sol Ele fala De trazer Luz A algumas Situações Eu sinto Sagem Que vocês Vão descobrir Alguma coisa Bem negativa São pessoas Falsas Pessoas Que estão Invejando Vocês No amor No trabalho Financeiramente Sabe? Jogando Bastante Energia Negativa Então Eu quero Muito que Vocês se cuidem Eu quero Muito que Vocês tomem Um belo De um banho De limpeza Aqui pede Que vocês Se limpem Se conectem Muito Com a luz Tá? Eu vejo Que tem Bençãos Aqui Pra vocês Tem Bençãos Pra Parte Financeira Pra parte Profissional Mas Eu vou ser Bem sincera Sagem Muitos De vocês Estão Também Com Energia Muito Ruim Por isso Tem muita Coisa Que tá Negativa Na vida De vocês Eu não Vou dizer Que são Todos Os Sagitarianos Mas Eu sinto Que uma Grande Maioria Tá? E eu Sinto Mais Olha só O que A espiritualidade Tá me Falando Vocês Estão Provando Do seu Próprio Veneno Então Revise A sua Vida Tá? É o momento De você Revisar A sua Vida E assim Como a Serpente Buscar Cura Pra sua Vida E trocar De Pele Ok? Troca De Pele Tá? Vocês Estão Sendo Falsos Vocês Estão Com maus Pensamentos Sentimentos Palavras Atitudes Tá? E vocês Estão Experimentando Do próprio Veneno É hora De mudar De pele Aviso Dado Aviso Entregue Tá? Banho Banho De arruda Vocês Vão Tomar Três Dias Seguidos Banho De arruda Arruda Fresca Pega Arruda Ferve Em Um litro E meio De água Coa Depois Do seu Banho De higiene Joga Do pescoço Pra baixo Acende Uma vela Branca Acende Uma vela Branca Palito Tomou Banho Acende Uma vela Branca Consagra Pro seu Anjo Da guarda Pede Pra trazer Luz Para os Seus Caminhos Mudança Pede Perdão Por tudo Aquilo Que você Sabe Que tem Feito Errado Pede Perdão Libera Perdão Pede Perdão Limpa O seu Coração Enquanto Tempo Tá? Três Dias Seguidos Você Vai Fazer Isso Trabalho Temos Aqui A carta Da Raposa Tá vendo? Cara Olha as cartas Que estão cercando Aqui a casa De trabalho Coruja Serpente Raposa E a carta Das Máscaras Fique esperto Tá? Fique esperto Abre os olhos Fique esperto Cuide 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 De tudo Aquilo Que é Importante Pra você Muito Cuidado Porque Vocês Também Estão Cercados De pessoas Invejosas Tá? São Dias Em que Vocês Precisam Tomar Cuidado E assim Não é desejar O mal Não A espiritualidade O que você Precisar saber A espiritualidade Vai mostrar Mas É aquilo Que eu falei Se você Estiver Sendo Uma pessoa Negativa A espiritualidade Vai mostrar Também Pra você Passar um carão Se consertar E corrigir Corrigir A sua vida Tá? Mensagem Da deusa Kuan Yin Uma coisa Sagitário Que tá solteiro Nem pense Em procurar Amor Agora Não Fala assim Ó Eu vou pegar Esses 15 dias Pra eu me limpar Se limpa Rouponopono Toma banho De limpeza Descarrego Não vai tomar banho De atração Pro amor Viu? Não vai tomar banho De atração Para o amor Tá? Você vai tomar banho De limpeza Entendeu? Senão Você vai atrair Só merda Pra sua vida Amorosamente Falando Tá? Deusa Kuan Yin Deixa eu traduzir Pra vocês A deusa da primavera Da cura e da transformação Essa deusa Ela te traz Bençãos agora Ela te lembra Que você é luz E que a luz Pode vir Mesmo dos começos Mais sombrios Que a primavera Só vem depois Do inverno Confie Porque o inverno Na sua vida Vai acabar Explore as partes Desconhecidas De si mesmo E isso resultará Em uma grande Autodescoberta E um renascimento De cura Para você Foi exatamente O que eu senti Então é isso Ságe Um beijo Grande no coração Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Beijo, beijo